O julgamento simbólico terminou agora há pouco. O repórter Eduardo Campos, que acompanhou toda a sessão, tem as informações sobre a sentença. Boa tarde, Eduardo. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, acabou agora há pouco esse julgamento simbólico. Quem foi a juíza foi a doutora Kenariki Bojikian, que está aqui ao meu lado. Ela que é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e vai falar para a gente. Doutora, obrigado mais uma vez pela participação. Boa tarde para a senhora. Qual foi a sentença desse julgamento? O acusado Jair Mecês Bolsonaro foi condenado pelos cinco crimes que constou da denúncia apresentada pela doutora Débora. Crime de genocídio contra os povos indígenas, crime contra a humanidade pela condição da pandemia de modo geral e os três crimes referentes à saúde que é previsto no nosso Código Penal. Epidemia, charlatanismo e infração à medida preventiva de saúde. Apesar de ser um julgamento simbólico, rapidamente, o que a sociedade pode tirar de proveito? Eu acho que o grande recado é para que as autoridades e órgãos e instituições próprias de justiça previstas no nosso ordenamento realmente façam um julgamento com todas as garantias que qualquer réu tem, mas que isso não fique impune.